E aí meus parceiros, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Então seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Dragon Jeff. Vídeo de hoje, galera, vou estar te ensinando aqui um vídeo mais voltado para o pessoal mais iniciante hoje, para você que tem dificuldade de farmar célula Orokin. Célula Orokin vai estar te mostrando o melhor lugar para você estar farmando bastante célula Orokin, de uma forma rápida, eficiente, que vale muito a pena. Vou primeiro mostrar umas opções aqui, não vai... Essas são as opções que eu vou aconselhar você a fazer no vídeo, mas se você não tiver o planeta que eu vou mostrar liberado, opções, né? Te dá opções aqui. Primeiro o planeta Deimos aqui, missão de sobrevivência, aterrorem aqui. Tem uma boa chance de você estar pegando, não é o melhor local, mas é uma opção caso você não tenha o planeta que eu vou mostrar liberado ainda. Deimos aqui, tá bom? Missão de sobrevivência. Outro local que o pessoal gosta de estar farmando, para mim não dá muito certo, né? Tem pessoas que conseguem farmar bastante aqui no planeta Seres, missão de Draco, que é uma sobrevivência, e missão de Gabi, Seres aqui, outra sobrevivência infestada aqui. São locais que o pessoal normalmente farma. Para mim não dá muito certo, para mim, na minha opinião, não é um dos melhores locais. O melhor local para você estar farmando é aqui no planeta Saturno, a missão de assassinato do general Sargas Hulk. Eu vou estar te mostrando como é que eu faço, como é que eu fazia. E atualmente eu não farmo, eu tenho mais de duas mil células Oroquim, né? Então eu não faro, mas eu vou estar trazendo o vídeo como é que eu farmava quando eu precisava, né? Limbo, você vai utilizar a 4 dele aqui, abrir e fechar a 4 aqui, ó. E você vai estourar os caches, tá bom? Esses caches são esses no minimapa aqui, no canto superior esquerdo, tá vendo esses quadradinhos que tem no minimapa? São tudo caches, baús de recursos, essas coisinhas aí que você vai estar estourando com a habilidade 4 aqui, tá bom? Vai indo em direção ao assassinato, que é esse ícone amarelo que está aparecendo no mapa ali, e vai fazendo isso aí. Vê um local que tem bastante quadradinho dele, abre e fecha a ult aqui, que você vai coletando tudo quanto é recurso que você for pegar aqui, tá bom? Então vai indo fazendo isso daí, indo em direção ao objetivo principal, que é matar o general. O general tem uma boa chance de estar dropando, quase sempre ele dropa célula, né? E nesse mapa aqui tem vários caches de... Caches não, que são depósitos de célula Oroquim, né? Então tem uma boa chance de você estar pegando aqui. Em questão de 4, 5 minutos você faz essa missão aqui bem de boa, né? Bem de boa mesmo, então missões de sobrevivência demoram 5 minutos pelo menos, né? E as vezes que eu fui, eu pego bem mesmo. Você vai encontrar esses containers aqui de célula Oroquim, né? Que são o depósito de célula Oroquim. Aqui pegamos duas, né? Duas células Oroquim. Eu estou sem buff, sem booster, né? No caso, mas eu trouxe o Smita Kavate, né? Que tem uma boa chance de estar duplicando. Então eu aconselho você estar correndo o quanto antes atrás do Kavate Smita, tá bom? Vai fazendo isso indo em direção ao assassinato, né? Indo em direção ao assassinato. Vou te mostrar como é fácil de matar ele aqui, ó. Você vai ter que esperar ele acender uma luz ali no braço dele. Vai acender uma luz. Então se você estiver de limbo aqui, ó. Você vai ficar no Rift, né? No Rift você não toma dano. Só os danos em área, né? Danos em área você toma. Ó, acendeu essa luz ali. Você vai sair do Rift e atirar nessa luz do braço dele ali em cima, né? Atirar. Estou utilizando marca plasma bem. Uma arma bem inicial aqui. Com os mods bem iniciais aqui. Qualquer um pode fazer essa build aqui. Com um pouquinho de dedicação, né? Só correr atrás desses mods. São mods bem iniciais, tá? Acendeu a luzinha ali, ó. Vamos atirar nela. Ó, tirou nela aqui. Vai acender primeiro no braço. Depois, se eu não me engano, no peito. E por último, nas costas. Mais ou menos nessa ordem aqui. Ó, acendeu no peito. Vamos atirar ali no peito, na luz. Beleza. Agora entramos no Rift de novo. Enquanto ele não tiver com a luz ali, você fica no Rift aqui. Pra não sofrer dano, tá bom? Ó, agora tá nas costas dele. Tiramos ali, ó. Dessa vez ele não dropou. Mas, cara, ele tem uma boa chance de dropar. Mas a gente vai pegar mais células aqui durante a missão. Indo em direção agora à extração. Você vai fazendo a mesma coisa. Abrindo e fechando aqui, ó. Abrindo e fechando. Pra ver se a gente consegue encontrar... Encontrar depósitos de célula Oroquim, né? Show. Beleza. Vai indo. Ó, pegamos mais quatro células, né? O gatinho tava abufado. Show. Por isso o Smith é muito útil, né? Aqui, às vezes, a porta tá fechada. Você vai ter que destravar ela abrindo aqui. Né? Esse painel. Raqueando. E vai indo em direção ali à saída. Indo em direção à extração. Aqui, pegamos oito células aqui. O gato deu uma bela bufada. Então, se você não tiver booster, cara. Você sai daqui no mínimo com umas três, quatro células. Bem de boa. Em questão de três, quatro minutos. Antes de ir pra extração. Cuidado aqui. Às vezes, tem umas salinhas que tem mais célula Oroquim. Daí, se você ver algum quadradinho, no minimapo, você vai lá e abre e fecha aqui a ult. E você quebra eles. Então, cara. Essa missão assim, você faz em quatro, cinco minutos. Sem estresse. Uma missão de level bem baixo, né? Level bem baixo. Bem inicial aqui. Que você consegue pegar. Dessa vez, pegamos 14 células. Isso que eu tava sem booster. Se eu tivesse com booster de dobro de recurso, eu teria pegado 28 células. Então, cara, na minha opinião, o melhor que várias missões de sobrevivência. Às vezes, cara, no tempo que eu farmava, às vezes eu ficava meia hora numa sobrevivência. Essa sobrevivência que eu mostrei. E não pegava nenhuma célula. Ou uma, duas células, tá? Smitha. Mod Charm. E o Mod Fat são os mais essenciais. Fat pra tá puxando os loots. O Charm pra tá dando a chance do gato dar o booster. Build do Limbo. Pode ser Limbo Prime. Limbo normal. Bem simples. Aqui, o que você vai precisar? Basicamente, bastante alcance. O máximo de alcance que você conseguir colocar. E eficiência. Se você tiver um Chaco. Um Warframe chamado Chaco, né? X-A-K-U Chaco. Você pode fazer a mesma build e utilizar o ult dele também. Que faz basicamente a mesma coisa que o Limbo faz aqui. Tá bom? Então, mais ou menos essa build aqui. A habilidade 4 aqui que você vai utilizar. Né? Abre e fecha ela. Que você vai estourar os containers. A buildzinha da Arcaplasma. A Arcaplasma é uma arma bem iniciante. Modzinhos bem básicos aqui. Chance crítica. Dano crítico. Multishot. Point Blank pra dano. Freed Bless. Toxic Barrage aqui pra fazer um viralzinho. Vigilante Armamentos pra tiro múltiplo. Hellshamber pra tiro múltiplo. Ravage aqui pra dano crítica. Então, uma build bem inicial. Tá bom? Show? Então, espero que tenha gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo assim que possível. Se tiver alguma dúvida de onde farmar tal recurso, deixa aí nos comentários que se eu não tiver trazido o vídeo já, eu trago o vídeo mostrando aí que farmar o recurso que vocês estiverem precisando. Então, foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, gosta de conteúdo de Warframe, tá sempre procurando conteúdo de Warframe aqui na BR, então te inscreve aí no canal. Dê uma olhadinha nas playlists do canal. Tem vários vídeos, várias builds bem legais que podem estar lhe ajudando. Então, te inscreve no canal se você quer que a gente continue trazendo conteúdo de Warframe pra você, de qualidade aqui pra vocês. Então, te inscreve aqui. Não custa nada, né, meu parceiro? Então, dá aquele apoio pra nós aí. Se você gosta de conteúdo de Warframe, tem cada vez menos conteúdo BR aqui, né? Vários canais BR estão parando de fazer conteúdo de Warframe. Então, se você quiser que ainda tenha conteúdo BR, que o canal aqui continue trazendo, te inscreve, né? Que não custa nada. Deixa o like, compartilhe com seus amigos. Deixa aquele comentário com sua dúvida, seu apoio aí que ajuda demais o canal, tá bom? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Tchau. Tchau.